Mais universidades públicas estão oferecendo vagas para candidatos que tiverem bons resultados no Exame Nacional do Ensino Médio. Este mês, a Universidade de Brasília anunciou que a partir do ano que vem vai reservar cerca de 2 mil vagas das mais de 4 mil para os estudantes que participarem do Enem. A Universidade de Brasília decidiu aderir ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação. Com isso, a partir do primeiro semestre de 2014, vai oferecer vagas para os candidatos que obtiverem o melhor desempenho no Enem. Em março deste ano, a Universidade Federal de Minas Gerais também adotou o Enem como forma de ingresso a partir do ano que vem. São vantagens imensas que representam, sobretudo, no que diz respeito ao acesso, no que diz respeito à democratização, porque ele tem possibilidade de muitas universidades e duas opções de curso. Vai ficar mais acessível, porque é mais barato, é uma prova mais dinâmica, menos específica, então vai abranger mais áreas de conhecimento, não só aquele vestibular tradicional no qual você estuda muito. A vantagem é que a gente vai ter a oportunidade de passar para outros estados, porque agora a gente vai se dedicar mais para essa prova, e a gente vai poder estudar em outros lugares, conhecer a nova cidade, tudo novo, gente nova, universidade nova. Segundo o MEC, este ano participaram do SISU 101 instituições de ensino superior, 43 delas universidades federais, que somaram mais de 90 mil vagas. Nós estamos hoje com mais de 70% das universidades federais participando, as grandes universidades já participando. Claro que uma meta seria de que todas aderizem. E já há uma discussão que vem sendo feita pelo Ministério da Educação, através da Andifes, através de uma relação direta com essas universidades, através do processo de implantação que elas passam a conhecer em outras universidades, e a tendência que nós temos observado é de adesão. Eu acredito que é um avanço a quase todas as universidades aderirem ao Enem, porque assim fica mais justo de entrar. O processo de entrar fica justo para todos. A inscrição para o SISU é de graça e feita pela internet. São selecionados os candidatos mais bem classificados dentro do número de vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino superior. Para todas as informações, basta acessar o site do SISU. Descrição para o SISU.